Oi gente, tudo bem? Tô de volta. E no vídeo de hoje eu vim mostrar alguns produtos que eu tô usando há algum tempo e gostando bastante, então, que vale a pena dar dica pra vocês em vídeo. O primeiro produto que eu queria mostrar é um óleo emocionável, que é este óleo aqui, o óleo de castanha do Brasil. Ele é 0% de parabéns e ele é da Panvel. Eu comprei ainda quando eu morava lá no sul e tem muita Panvel por lá, então era fácil conseguir os produtos da Panvel. E ele é um óleo de, como eu disse, castanha, óleo vegetal de castanha. O que é que eu uso esse óleo, gente? Ele é muito bom pra fazer massagem corporal. Eu faço muita massagem, assim, na coxa, no bumbum, na barriga, pra quê? Pra evitar celulite e pra reduzir medidas também. Ele é super absorvido, assim, pela pele, super rápido, então não deixa aquela pele grudenta, sabe? Oleosa. Então ele é muito bom e ele tem um cheiro bem gostosinho, é um cheiro, assim, docinho, mas não enjoativo. Então é um óleo que já tá por aqui e ele rende muito. Eu tenho ele há mais de um ano já e, assim, é muito, muito bom, gente. Eu paguei coisa de R$13, R$14 nele. Um outro produto que eu tô usando e gosto muito é esse Shower Esfoliante. É um sabonete para o corpo esfoliante da linha Leite de Cabra, da Emporio Body Store, que agora a Emporio Body Store virou The Body Shop também, elas estão juntas. Então a função dele é esfoliar, hidratar e também clarear a pele. Ele é indicado para o corpo, eu uso ele no meu corpo. Mas eu comecei a usar também na pele do rosto e eu senti uma melhora, assim, de textura de pele, a pele mais clara, a pele mais bonita, a pele mais limpa. Então, assim, tô usando muito em tudo, corpo, pescoço, rosto e ele tem sido muito bom. No meu rosto eu tenho a pele mista, ele não causou espinhas, então apesar dele ser hidratante, ele não entope os poros, tá? Eu senti a minha pele muito mais limpinha, muito mais clarinha com ele. Então, assim, super aprovado esse shower de Leite de Cabra, da Emporio Body Store. Um outro produto que eu comprei e eu usei até acabar, ele já acabou, é esse produto aqui da VT, é um desodorante antitranspirante que ajuda a clarear a pele, clarear as axilas e, assim, eu senti uma melhora bem significativa nas minhas axilas que estavam bem manchadas, assim, escuras e nada dava jeito. Então, assim, claro que não desapareceu a mancha totalmente, mas deixou a pele, assim, muito mais renovada, muito mais clarinha. Então, usei até acabar e vou comprar outro, porque, assim, foi muito bom. Ele não é barato, ele custa em torno de R$70,00 nas farmácias, mas, realmente, ele dá uma amenizada, ele dá uma clareada bacana que eu nunca havia conseguido antes com outros produtos mais baratos. Então, pra mim, valeu bastante a pena. Um outro produto que eu mostrei pra vocês num vídeo aí de comprinha, se eu não me engano, é este produto aqui, é um rejuvenescedor facial, é o CIE Ferulic da SkinCelticals. Essa linha SkinCelticals tem vários tipos. Esse aqui, CIE Ferulic, ele é a base de vitamina C e ácido ferulico. Ele é um líquido marrom, assim, que até a gente fica assustada. Olha só. Ele vem com esse conta-gotas. E eu tenho usado ele, eu uso toda noite, no meu rosto e no pescoço também. E, gente, ele dá um efeito, assim, de, sabe, meio que lifting, não instantâneo, mas você percebe no dia seguinte, quando você vai lavar o rosto, parece que meio que você fez uma plástica. É isso que eu sinto na minha pele. Mas ele também deixa a pele um pouco mais bronzeada na hora que você passa. Mas, fica, assim, fica meio marronzinha a pele. Mas depois vai sumindo e quando você lava, desaparece. A pele não fica manchada. A pena que é tão caro, eu não sei se eu vou ter coragem de voltar a comprar, mas isso aqui é muito bom, gente. Eles vão dizer, ah, Joyce, mas você é jovem, a sua pele ainda é boa. Mas quando a gente usa um produto que não é tão potente, a gente sente que não fez nada pra pele, que não teve reação. Então, esse aqui eu senti uma melhora, assim, logo na primeira semana, sabe? A pele mais esticadinha, mais bonita, mais viçosa. Então, assim, dá resultado mesmo e tá super aprovado. Gostei demais disso aqui. Um outro produto que já tá no finalzinho, tá quase acabando mesmo, é esse protetor solar da Eucerin Fator 60. Ele é um fluido matificante, protetor facial, livre de óleo. Ele não é branco como a maioria dos protetores. Ele é amarelinho e bem fluido. Olha só. Espalha e some na pele. Ele espalha, assim, sem aquela coisa grudenta, pesada. Ele espalha muito facilmente e, apesar da pele ficar sequinha, fica hidratada ao mesmo tempo. E eu sinto também que protege bem do sol. Então, tem sido, assim, um dos meus protetores da vida, um favoritão. Sinto a pele realmente hidratada com ele, não hidratada de oleosidade. Ele deixa a pele sequinho, mas ainda assim trata a pele, sabe? A pele fica bonita. Então, muito bom, gente. Tem sido um favorito também. Um outro produto que todo mundo aqui em casa se rendeu, todo mundo que testou, gostou. Esse é o do shampoo favorito do Murilo, assim. Deixa o cabelo dele lindo. Que é o Alce, da linha Hidratante, que é a linha Moist. Esse aqui eu comprei numa drogaria aqui do Rio, chamado Drogaria Pacheco. E eu paguei, se eu não me engano, R$39,90. Não, gente. Minto eu. Minto eu, gente. Eu vi na Pacheco, mas eu comprei ele no Pão de Açúcar. Supermercado Pão de Açúcar e eu paguei R$39,90 nele. Ele é um shampoo hidratante e ele tem aqui na fórmula extrato de aloes, aloe vera australiano, óleo de semente de jojoba. Então ele promete hidratar e deixar o cabelo com agradável sensação de refrescância. Muito hidratante. Ele é um shampoo perolado. E assim, o cabelo do Murilo, o meu cabelo, o cabelo do meu marido fica muito hidratado, muito bonito com ele. Então pra quem tá aí na curiosidade, compra ou não compra, acho que vale super a pena testar. Porque realmente é um shampoo muito bom, muito hidratante. Um último produto que eu tenho usado no meu dia a dia e eu tenho gostado bastante dele, é esse corretivo aqui da linha BB Cream da L'Oreal. Essa cor aqui é a cor média e é uma cor que fica bem legal porque fica um pouquinho mais clara. A única coisa que eu não gostei é o subtom que é rosado e eu não gosto muito, mas ele cobre bem, olha só a cor dele. Fica uma cor muito natural e fica um pouquinho mais clara do que a minha base. E assim, a cobertura é bacana, a textura é bacana, ele seca rapidinho, ele não acumula nas linhas finas dos olhos. Então assim, muito, muito bom mesmo e eu acho que é um ótimo custo-benefício. Falando, já testei corretivos mais caros que não fizeram a metade do que esse aqui faz. Então ele é bom tanto pra usar, cobrir olheiras, né, quanto pra dar uma iluminada no rosto, esconder alguma espinha. E já cheguei a usar ele no rosto todo e ele dá uma cobertura bem mais pesada do que o BB Cream de rosto, né. Então assim, ele é mais indicado mesmo pra olheiras, pra cobrir bem. A cobertura dele é de média, não seria forte, é uma cobertura média. Mas que pra mim tá super ok, porque a minha olheira é mais concentrada aqui no cantinho. Eu não tenho aquela olheira assim geral, né, ela é mais aqui no cantinho. Então ele super dá conta de resolver e deixar a pele clarinha e corrigida. É isso minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é positiva se você gostou. Se você não gostou, não gosta desse tipo de vídeo, deixa um dislike aí. Mas vamos interagir, me diz o que você gosta, o que você não gosta, que pra mim é muito importante saber, tá bom? Um super beijo no coração e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!